Olá meus lindos compartilheiros, neste vídeo compartilho com vocês um pão de forma super saboroso que continua macio após a refrigeração. Peço a vocês que prestem bastante atenção ao vídeo, por favor não me perguntem sobre substituições pois como diz o ditado, time que está ganhando não se mexe. O trigo sarraceno e o grão de bico não se compara a farinha de arroz, gente. Além de rico em fibras e benefícios para a saúde, deixa o pão muito mais saboroso e macio. E esta manteiga que vocês estão vendo é uma manteiga deliciosa, de origem vegetal, que depois eu compartilho com vocês. E você que não tem paciência de ver e ouvir esta introdução, tenha mais paciência porque nesta introdução nós falamos às vezes coisas que vocês perguntam nos comentários e também nós precisamos divulgar nosso canal. A paz e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês e vamos para o passo a passo a seguir. Tchau! Música São 220 gramas de amido de milho São 50 gramas de trigo sarraceno ou grão de bico, farinha de grão de bico São 30 gramas de polvilho doce 3 colheres de sopa de farinha de arroz Que é para dar mais estrutura Você vai misturar Com muito carinho, como eu digo sempre Com muito amor Vai precisar também do piscílio Não encontrou piscílio Você substitui por farinha de linhaça Que você encontra facilmente O sal Vai precisar de água morna Você vai pegar metade dessa água morna Vai colocar em uma vasilha Vai colocar o açúcar Vai colocar o fermento Que esta medida aí Olha É uma medida de colher cheia Vai ficar na descrição do vídeo E vai deixar Mexer bem Vai deixar Ficar de 10, 15, 20 minutos Dependendo do clima de onde você esteja Que estava muito frio Eu coloquei no micro-ondas E ainda coloquei uma xícara De água bem quente Dentro do micro-ondas também Com a outra metade da água Você coloca os ovos E coloca também a gordura Eu usei azeite de oliva extravígio Você pode usar banha de porco derretida Você pode usar o óleo de coco Misture as farinhas Formou o mix Você vai adicionar os líquidos Os ovos com a metade da água e a gordura Depois você vai adicionar a esponja Vai misturar Vai utilizar a batedeira E se você não tiver batedeira Você pode sim Com uma colher de pau Ou de silicone Bater bem esta massa Quanto mais bater a massa Ela vai ficando mais lisinha Seu pão vai ficar mais macio ainda Fiquem a seguir Com o passo a passo Aí com o vídeo Com legenda E até breve Se Deus quiser Tchau Tchau Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.